Olá, pequenos ponys como vocês! Dois avisos de novo antes de começar o vídeo. O primeiro aviso é pra quem não viu minha exposição, não conseguiu ver. Algumas pessoas foram lá e eu fiquei muito feliz. Então, eu fui até entrevistada, olha que isso aqui. Então, eu vou ficar lá até o final do mês. É no Recreio das Bandeirantes, Parque Chico Mendes. Então, minhas fotos vão estar lá. O segundo aviso é que, lembrando, eu vou pra São Paulo no evento Exoticontro. Tem a página do Facebook, então se vocês quiserem ver, é bem legal. Porque tem um monte de foto animal que se veste, exótico, selvagem. E eu vou pra lá. Então, se vocês puderem ir pra me visitar, pra me conhecer. Quem sabe eu recebo alguma coisa. As marcas vêm que eu tenho inscritos no canal e, sei lá, né, queiram me dar alguma coisa. Então, aí. Vai ser no Parque Vila Lobos, de 10h às 5h da tarde. De 10h da manhã às 5h da tarde, São Paulo. Então, 3 de junho. Muito legal. O vídeo de hoje, eu vou tentar fazer um vídeo mais rápido. Eu não vou dar minha opinião sobre a eutanásia. Vai ser sobre a eutanásia, obviamente vocês viram no título. Eu não vou dar minha opinião, porque eu acho que isso é um vídeo completamente separado. E eu quero responder perguntas de vocês. Além de dar minha opinião, porque tem muita gente que é contra, tem muita gente que é a favor. Então, calma. Vamos decidir isso juntos. Ou não precisa decidir. Pode ser casos e casos, que é o que eu acho. Mas eu vim explicar 5 coisinhas, como funciona a eutanásia, o que é a eutanásia. Muita gente se confunde, muita gente não sabe o que é. Muita gente fala que é uma coisa e, na verdade, a outra é completamente diferente, porque não sabe realmente o que é, mas fala sem saber o que é horrível. Eu odeio quando fazem isso. Antes de começar o vídeo, se inscreva no canal, dê um joinha no vídeo, ativem as notificações, aprendi a falar finalmente. E aqui minhas redes sociais, se você não me acompanha, eu acho que cabe aqui nesse quadrado. Enfim, Twitter, Facebook, Instagram, a porta abriu, espírito. A primeira coisa é que em grego eutanásia significa boa morte. Então, lá, desde aquela época dos gregos, meus amados, eu amo os gregos, eu amo a Grécia. Como vocês sabem, nas aulinhas de história eles sabiam de tudo. Então, desde aquela época, pra vocês verem o quanto é antigo, muita coisa da medicina, da veterinária, tudo de hoje, matemática, filosofia, tudo mais, praticamente veio dos gregos, tipo, quase tudo. Então, é muito legal, eu amo eles muito. A segunda coisa que muita gente se confunde, ou não tá nem aí, tipo, escuta alguém falando e repete, é que acha que é uma injeção. Não é uma injeção. O nome da injeção não é eutanásia, nem sempre se usa uma injeção pra praticar eutanásia. Então, assim, é muito errado falar isso. Então, por favor, parem de falar que, ah, tem que tomar uma injeção de eutanásia, tem que tomar eutanásia. Não, gente, não. Se você não sabe, por favor, não fale. Com isso, vamos pra terceira coisa, que é o quê? Como é que funciona a eutanásia? Como é que pode ser aplicada a prática de eutanásia? Tem dois jeitos de praticar eutanásia. O primeiro não é muito utilizado, vocês vão entender porquê. É o método físico. O que que é isso? É mais praticado em laboratório, porque, né, os animais são menores e não pode ter alguma intervenção, alguma coisa intervindo no resultado, então não pode ser nada químico, que é o que é comum usado em domésticos. Se não pode ter nenhuma intervenção química no organismo, não pode ter nada no organismo, ele tem que estar limpinho pro teste sair limpo, pra sair perfeito, seja o desenvolvimento de doenças, de curas pra doenças, então não pode ter nada no organismo mesmo. O que que eles fazem? Eles destroncam a coluna. É horrível, é. Se você souber fazer direito, você, o animal não sente nada, então é ótimo, mas tem gente que não sabe fazer e acha que sabe, então imagina você destroncar um animal e ele ficar lá sentindo dor, não morrer na hora. Vou dar o exemplo num ratinho, porque é o mais comum, um ratinho, camundongo, esses animaizinhos de laboratório que são mais utilizados, você pega o pescocinho dele, pega a base do rabo e faz... É horrível, é, mas é um método muito mais prático e barato e rápido e simples do que injeção e como eu falei, não pode intervir nos resultados, então isso vai deixar o corpinho limpinho deles, nada vai reagir no organismo, o que é bom pra, né, pra fazer pesquisa e tudo mais, mas é um método horrível, é. Mas se você souber fazer direito, você, o animal não tem nada, entendeu? Às vezes é até melhor. O segundo método é o químico, que é o mais utilizado pra animais domésticos, justamente porque o animal primeiro é anestesiado e depois é aplicado a injeção, de novo, não é a injeção de eutanásia, a eutanásia é o ato de apagar o animal, não é a injeção, o nome da injeção. Eu vou explicar mais pra frente como é que é essa injeção, o que ela tem, porque muita gente acha que é tipo vermelho e tudo mais, não, gente, isso é totalmente contra o bem-estar animal, a legislação e tudo mais, então você não pode fazer isso, mas eu vou explicar daqui a pouco como funciona. A quarta coisa é que, normalmente, pra pequenos roedores, quando forem usados pra alimentação, tipo, de serpente, de lagarto e tudo mais, é muito usado uma câmara de gás, que é gás carbônico, ou seja, você sabe daquela historinha de que você não pode ficar num carro dentro de uma garagem ou de um túnel, você tem que desligar o motor, justamente porque o gás carbônico vai te fazer apagar e uma hora vai te fazer morrer, então você não pode. Então, é justamente isso que acontece numa câmarazinha de gás com os roedores. Eles não sofrem, querendo ou não, eles sofrem um pouco, mas assim, eles simplesmente desmaiam e depois morrem, então eles não chegam a sentir, eles só apagam. É horrível? É, mas de novo, tem a parte boa e a parte ruim. A parte boa é que eles sentem pouco, a parte ruim é que eles morrem. E a quinta coisa que eu já expliquei pra animais domésticos é essa injeção e como é que é. Primeiro você aplica o anestésico, você dá uma dose cavalar de anestésico, justamente porque você não vai, mesmo se você calcular certinho, tem, pelo peso do animal e tudo mais, tem a chance de não ser o suficiente e pra não deixar o animal sofrendo, é muito melhor você já dar logo tudo que tem que dar de anestésico e aí ele vai apagando devagarinho, não vai sentindo, é como se ele estivesse caindo no sono pesado, tranquilo, gostoso e depois é aplicado o cloreto de potássio, é uma injeção. Antes de explicar o que é o cloreto de potássio, que é o sal já composto, eu vou explicar, vou quebrar um pouquinho e explicar o que é o potássio e a importância dele no nosso corpo. Eu não quero fazer desse vídeo introdução à medicina veterinária, nada disso, mas eu quero que vocês tenham uma noção do que acontece, justamente pra não saírem falando besteira ou que não sabem por aí, né? É sempre bom transmitir informação. Eu vou tentar falar bem basiquinho o que acontece. O potássio é o principal cátion do nosso organismo, então o que ele faz? Ele faz praticamente muita coisa no nosso organismo, muita coisa importante. Ele faz o equilíbrio das células, ele faz a condução nervosa, condução motora, então ele é contração muscular, ele é muito importante pra muita coisa. Então se você der uma dose cavalarde, por exemplo, cloreto de potássio, que é o sal em si, todo o seu organismo vai meio que parar de funcionar, porque ele vai ter uma explosão de eletrólitos. O cloreto de potássio, o sal em si, é um eletrólito, então é bom você tomar recomendado, você não vai tomar agora, mas é bom você repor os eletrólitos de vez em quando. É muito bom você fazer isso depois de um exercício físico, justamente porque a contração muscular vai estar a mil, então você precisa ir repor. É difícil explicar aqui num vídeo, ainda mais tentando ser rápido assim, mas enfim, você pode ler na internet alguma coisa sobre isso, né, porque eu não vou conseguir explicar tudo aqui. Mas é basicamente isso. Então você primeiro dá um anestésico, depois você dá tudo em dose muito alta, justamente pra não correr risco do animal não apagar na hora, e depois você dá uma injeção que é o cloreto de potássio, não é eutanásia. Eutanásia é o ato de fazer isso, não é o nome da injeção. Eu espero que vocês tenham conseguido entender um pouquinho, qualquer coisa podem me perguntar aqui embaixo. Eu quero fazer um vídeo só sobre eutanásia, tipo, dando opinião, respondendo perguntas. Esse daqui foi mais pra explicar no geral mesmo. É uma coisa triste, é, muitas vezes é pro bem do animal. Eu mesma já tive que fazer, de optar pela eutanásia, então foi horrível, foi. Mas foi melhor do que ver meus bichinhos sofrendo mais tempo. E é isso, eu espero que vocês tenham gostado. Beijos e até a próxima. Minha! Minha! Minha!